Música Primeiro-Ministro, Toru Matanrua Kateten, governam-se melhor a qualidade do Hospital Sira e Timor-Leste. Toru Matanrua Katokestong, né? Afain hala visita da Sala Maternidade no Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares, que dihala campanha con abaloran mundial, fosso suben inan BABB, no observamos condição hospital nian. Toru Matanrua Kateten, o etavo governo constitucional, né prioridade, mag atuhari Universidade Balabaric Sira, no melhora a qualidade do Hospital Sira e Timor-Leste. Tamba turcef o governo, o hospital mag fatimba paciente Sira atuhalo tratamento, nuné, governo precisa cria condição diak atuh facilita pessoal saúde Sira, halotratamento diakba paciente. Eu vou dizer que a União é prioridade a União, governo de União é má. A minha prepara, né? A Universidade da Baite Sira prepara o hospital, o senhor ministro da Saúde, o senhor diretor-geral, a Organização Mundial de Saúde, a minha de serviço magaslo, para que melhore a qualidade do hospital Sira. Porque isso é dificuldade barato, não é? E então ela me compromete. E a minha esforça. E agora, ainda nem avança para a pediatria, não é? Vai ter não âncer. A rua ainda não é, tinha o âncer, ou seja, e o senhor na rua, está em fato, e o senhor, para que cria condições para Sira. E a nossa UATETE. E tem o senhor para ralho, aeroporto, avião lá, e tem o senhor para ralho, autostrada, carreta, e o senhor para o hospital Sira. E o senhor não é, tem o senhor para o hospital. Uma vez a UATETE esclarece, a tua melhor qualidade do hospital Sira, precisa reforçar serviço parceria, ou parceiro desenvolvimento Sira, ou de reato sucesso. Juviel da Costa, felicidades, Borges, GEMEN. E a tua melhor qualidade do hospital Sira, 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 Obrigado.